E aí pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas e feitando em Bison e Ryu, o vilão e o mocinho. Espero que vocês gostem, confira o vídeo até o final, é isso aí! Sem paz, isso é foda! Eita! Olha! Já agarrando ele aqui, antes que ele fale inferno de novo. Eita, cascudo, não! Meu! Vem que... Mas o pilão já era. Ah! Tentar pegar ele, morre, morre! Nossa, não morreu. Como o meu lariacho, ele não pegou, meu? É um roubo! Vem aqui, vem! Pessoal, eu estou um pouquinho gripada, tá? Eita! Esse inferno dele não para! Pessoal! É. Pessoal! Tomara que ele aceite Vamos, vamos, amigo Ah, não acredito Ganhou e não vai Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade Quero saber como é que você descobriu Enquanto isso, na sala de justiça Pessoal, vou ficar aqui treinando meu ulti aéreo Tem que treinar pra ficar boa Até vi outra pessoa Ah, veio aí o Ryu Nessa atualização Melhoraram o Ryu Aí a gente enfrenta Sem medo Tem que... Morre Não morreu, dá mais um risco Morre logo Toma Vai, coloca sua perna aí Eu achei que ele ia bater de novo Vai, outro pilão Só que na paciência Toma O melhor Todo vídeo Agora é só Sobe, desliga Desce, desliga Vamos, amigo Só falta esse no quereto Ah, aceitou Toma 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 Deixa eu chegar perto Pra você ver o dano Chega Olha Olha Foi pelas costas Toma Vou ser rápida aqui Quase morrendo Toma Meu VT Por isso que é bom treinar o pilão O antiaéreo de cima O antiaéreo de cima Vou deixar você ganhadão Eu nunca deixo Toma Puxa Puxa Morte Senta Que bom E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Compartilhe o vídeo Com seus amigos e amigas Deixem nos comentários Podem perguntar À vontade Tá bom Fique à vontade No canal Então até mais Tchau Tchau